E um projeto modelo do sistema prisional da cidade de Lusiana, em Goiás, está levando aos detentos uma nova oportunidade. A reportagem é de Paulo La Salve. A cena é de um presídio feminino em Lusiana e a cidade que fica a 60 quilômetros de Brasília. Na cadeia funciona o projeto Módulo de Respeito da Agência Goiana do Sistema Prisional. Das 42 detentas, 12 estão no projeto. Elas aprendem corte e costura, terminam os estudos e trabalham na cozinha. Atividades que permitem a diminuição da pena e a conquista de uma futura profissão. É o que Thais deseja. Condenada a seis anos de prisão por tráfico de drogas, ela quer recuperar o tempo perdido. Pretendo ter um emprego, sair de uma nova pessoa, porque isso aqui amadurece muito a pessoa. Isso aqui é um novo começo na sua vida para você parar e pensar no que você tinha feito antes, que o crime não compensa. A diretora do presídio avalia que o comportamento e a autoestima das presidiárias melhoraram com o Módulo de Respeito. Estão tendo essa oportunidade e estão abraçando. E é muito bacana a gente ver isso, porque cada coisa que a gente faz, cada projeto, cada ação ali dentro, a gente tem vontade de aprofundar ainda mais. O Módulo de Respeito também funciona no presídio masculino da cidade. 19 dos 194 detentos participam do projeto. As atividades incluem a manutenção desta horta, a recuperação de carteiras para a rede pública de ensino e o trabalho que o presidiário Bruno dos Santos realiza com muito cuidado. Ele é responsável pela padaria. Condenado a cinco anos de prisão por assalto, vê na atividade uma grande oportunidade. Conhecimento a mais na vida, né? Quem sabe que está lá fora, tem uma oportunidade de padeiro e já tem uma profissão a mais, né? Essa é uma dos nossos objetivos, que é fazer com que o preso saia daqui direto para o mercado de trabalho. Em dois anos, cerca de mil presidiários entre homens e mulheres do estado de Goiás passaram pelo projeto Módulo de Respeito. E uma prova de que o projeto tem bons resultados é o índice de reincidência em práticas criminosas. No país como um todo, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, este índice chega a 80%. Aqui no estado de Goiás, entre os presidiários que participaram do projeto, o índice é de apenas 39%. Se eu conseguir diminuir o índice de reincidência, é óbvio que eu vou diminuir o índice de criminalidade, porque eu vou ter menos crimes sendo praticados. É óbvio. Ok. Então, à medida que eu ofereço procedimentos diferentes, gerando esperança, gerando oportunidade, enfim, naturalmente eu crio um espaço para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, diminuir essa reincidência.